Ao longo de três dias são esperadas cerca de 200 mil pessoas na 21ª Feira do Fular de Valpasos, que se realiza de 12 a 14 de Abril. A previsão é do Presidente da Câmara Municipal, Amílcar Almeida. Tudo está a ser feito nesse sentido, preparado com rigor, com capacidade e competências necessárias, por forma que esta feira ainda possa ser melhor do que o ano passado. E posso dizer que o ano passado foi a melhor feira, a melhor edição de sempre, e queremos que este ano seja ainda melhor. Vamos contar com 97 expositores, com a particularidade de que todos os produtores são locais em que estão presentes tudo o que do melhor tem o Conselho de Valpasos. Para além do Fular, vamos ter os vinhos, os azeites, vamos ter a doçaria, vamos ter fumeiro, enfim, tudo aquilo que faz as delícias de quem nos visita nesses três dias. A par disso, temos numa tenda ao lado a nossa gastronomia, além, naturalmente, de existir à atuação das nossas bandas, dos nossos ranchos, grupos musicais, grupos de concertinas, enfim, tudo aquilo que caracteriza a cultura do Conselho de Valpasos e, por que não, da região. Se antigamente era confeccionado na época da Páscoa, hoje em dia a maravilhosa gastronomia pode ser encontrada em Valpasos todo o ano. Segundo o autarca Valpacense, o objetivo é aumentar o produto certificado na Feira do Fular. Sim, o ano passado foi a novidade da edição, da vigésima edição, foi que as padarias presentes no certame, todo o Fular apresentado seria já de encontro com as normas que constavam no caderno de especificações e que foi aprovada em Bruxelas. Portanto, este ano temos a particularidade já também do Fular artesanal, também grande parte deles já ter este selo de garantia, porque é de facto uma garantia do reconhecimento do trabalho, mas também de qualidade. Qual é o orçamento do certame? Ronda os 120 mil euros, mas muito aquém do retorno. Nós esperamos, naturalmente, o volume de negócios que se vai gerar, não só no espaço onde corre a feira, como também no exterior, nós contamos que ultrapasse o 1 milhão e meio de euros. A Feira do Fular de Valpaços atrai milhares de pessoas todos os anos que gostam de saborear e adquirir a gastronomia regional ao som da melhor música. Mais de uma centena de expositores colocam em destaque o melhor da gastronomia do concelho, do azeite ao vinho, passando pelo bolo podre, mel, compotas, frutos secos, doçaria e pão variado. E, é claro, o tradicional Fular de Valpaços. Fumeiro, artesanato, não falta nada durante o certame. Valpaços é a capital do Fular. Durante três dias, festa e feira e outros produtos locais.